A CIDADE NO BRASIL Eu tô com a minha mãe aqui, diz oi Oi Eu não quero brincar com você assim, cara Você quer me bater? Não vê? Eu tô com medo Tá com medo da mídia? A mídia é forte Isso é o que? É uma camisa Sim Ó, rosa Sim Cadê? É bom? É gostoso Que pariu, cara É bom? É bom? É CIDADE Esse daqui Qual o melhor que você acha? Esse? É? Isso aqui é o que? É o... Dosodorante, né? Desodorante Dosodorante Pupiquito Perguntaram aqui o que esse diamantezinho aqui faz Esse diamante, minha gente É uma coisa maluca mesmo Porque funciona na mulher e funciona no homem também, né, irmão? Na mulher ele pulsa dentro É, ele fica pulsando E no caba também Chega a ficar aqui, ó Pistola Meu irmão É uma viagem do caramba Gente, eu comprei esse kit todo aqui Lá na Divina Sedução Eles são uma loja que tem lá em Recife Mas também são uma distribuidora, sabe? Eles fazem os produtos lá também É muito massa E você aí que não só quer comprar, quer revender Eles também fazem também vendas lá pra... Pra você revender, poder revender O preço de atacado, né, amor? É atacado que se chama? Atacado É atacado de varejo É, tem isso aí Ó, pra mais informações Clica aqui nesse link aqui Que é o site deles oficial E tem também o Instagram Pra vocês terem dúvida E depois eu vou soltar também Uma caixinha Uma caixinha da tentação Pra ele sortear pra vocês aí, tá bom? De presente E aí, você viu lá? Show de bola a rifa da caixinha lá A rifa da caixinha Foi embora Lixe mesmo Lixe mesmo Em duas horas O pessoal levou tudo Eu fiquei sem acreditar Eu disse, meu irmão Eu fiquei sem acreditar E a galera Tudo manda esses comentários aqui pra mim Tui de gente Já acabou os números Já acabou os números Eu vou fazer da outra minha Hoje esse é o resultado De quem vai levar essa verde E eu acho que amanhã Eu coloco da minha Vou tirar as fotos da minha Aquela amarela Toda colorida Sei qual é Que eu levo pra todo canto Vou fazer daquela da minha Que é a maior, sabe? Véi Ele veio me perguntar aqui Sobre a caixinha Que acabou os números rápidos Eu fiquei sem acreditar ontem também Minha gente Eu tava fofocando aqui Com a Rayane E eu tava falando Pra ela Que eu comprei o presente Tela Desde namorado, né? Mas sendo que eu tava Dando pista pra ela Descobrir o que era Foco, eu não sei Guardar o segredo não, véi E ela também Começou a dizer aqui As pistas do dela Mas tu sabe o que é o meu? Que que eu comprei? Eu também não sei não O que é o teu não Eu também não sei o que é o teu não Eu também não sei o que é o teu não